Atenção emissoras da Corredor 5 para o top de 5 segundos. Alô, voltei! Tô aqui com o Schiavo, o parceiro. Querido, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Então, o Schiavo, quando eu conheci ele, era presidente da Sony Music, que foi por muito tempo, né? Dez anos. E de Sony, 24 anos. O Bruno tá lá há quantos anos? O Bruno deve estar lá perdido uns 20 anos. Caralho, o Bruno é quase uma estátua dentro da Sony, né? Exatamente, uma instituição ali. Então, cara, quem me segue quer muito saber sobre esse novo mercado, né? E você é um cara que sempre ficou antenado. E eu queria entender também o que você tá fazendo na Alta Fonte, porque eu vejo pelo Instagram, acompanho, mas eu não entendo os deals, qual é o conceito daquilo ali, como que aquilo vai monetizar, como que funciona mesmo. Me explica. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Uma honra, viu? Uma honra minha. A Alta Fonte, ela é uma empresa espanhola, que ela nasceu de um selo musical, um selo independente, um selo de hip-hop, que fez 25 anos no ano passado, e o selo se chama-se Boa. E o dono desse selo, que fez 25 anos, há oito anos atrás, ou dez anos atrás, basicamente quando surgiu o iTunes, dessa necessidade de ele entender como é que ele conseguia botar as músicas dos artistas, do selo dele no iTunes. Ele foi lá bater na porta da Apple, naquela época te entregava um manual desse tamanho, super complicado. E aí ele teve uma luz, ele falou, se isso for complicado pra mim, né, existe, não sei, só na Merlin, que é uma associação dos independentes, tem 22 mil selos, né. Então, não sei, fora da Merlin, quantos selos independentes devem ter no mundo? 40 mil, 50 mil, 100 mil, não sei. Ele falou, as pessoas vão ter essa dificuldade de entender isso. E aí ele teve uma visão, contratou dois caras de IT, de programação, e fez a plataforma de distribuição, que é a Altafonte, né. Já existia a Seed Baby nessa época ou não? Não sei quando começou a Seed Baby, acho que já existiam algumas. A única que eu conhecia na época era a The Orchard, por causa da Sony, né, enfim, tinha essa conexão lá. E a Altafonte e as outras, Seed Baby também não tinha escutado falar, porque quando eu saí da Sony em 2015, eu resolvi dar uma... fazer um detox do mercado, então... Abriu uma pizzaria. Exatamente. Vem de pizza, mas eu queria... parei de escutar o mercado, o que estava acontecendo, só música independente. E o que é a Altafonte? A Altafonte é uma distribuidora, como você falou. A diferença da Altafonte para uma Seed Baby... 1RPM. Ou 1RPM, 1TuneCore, é que a Altafonte não é uma plataforma aberta. Quer dizer, você não entra lá e você paga um valor para subir tua música ou subir teu álbum. Então, ela funciona basicamente como se fosse um label, uma gravadora digital, que tem um processo de curadoria, que escolhe os artistas e os empresários que ela entende que pode fazer uma boa parceria. E a lógica é... uma lógica em que o tape, a obra é sempre do artista, né, geralmente com o acordo de uma major, ela quer ser dona do tape, né, o artista depois quando sai da gravadora, ele vê que ele não é dono daquelas obras dele que foram investidas pela gravadora, gravadas, etc e tal. Então, a nossa lógica é, o artista está me dando licenciamento para distribuir aquela obra dele durante um determinado tempo que a gente vai acordar e o que a gente... e o artista sempre fica com aquele lion's share, né, quanto numa major o artista ficava com 5% de royalty, 14% de royalty... 14% raros, né? 14% raros, né, que geram altos. Por exemplo, com a gente ele vai começar tendo 70%, pode ter 80%, pode ter 85%. O que a Altafonte faz? A Altafonte organiza essa distribuição digital do artista no mundo inteiro, ela disponibiliza uma plataforma de muito fácil acesso para ele e que isso não tinha nas gravadoras, agora estão se adaptando por causa das distribuidoras, né, que você vê ali. É como se fosse um analytics do Spotify que junta todas as plataformas no mundo e você vê ali com todos os gráficos onde é que a sua música está vendendo por plataforma no mundo inteiro. Se o teu acordo é um 70% a 30%, você vai ver os seus 70% de faturamento ali no mês, você vai ser pago mensalmente, né, não tem nenhum... nenhuma taxa escondida, absolutamente nada. E a gente faz o que a gente chama de editorial. O que é o editorial? Nós somos como uma gravadora no sentido de que nós somos um fornecedor das plataformas de música. Amazon, YouTube Music, Spotify, Deezer, Tidal, Claro, enfim, nós trabalhamos com essas plataformas semanalmente também como curadores, né. Pelo fato de a gente estar desenvolvendo uma curadoria e que eu acho que agradou, né, essas plataformas os editores, então, e a gente não ter essa tentação, não é mais de quantidade, assim, trabalhar com os artistas que a gente quer trabalhar, que é um luxo, tem o prazer de trabalhar e desenvolver esse editorial junto com eles. Então, a gente dá adiantamento como dá uma gravadora, né, a gente não... Eu sei porque vocês são agressivos no mercado, né, com essa galera que está saindo de multinacional, eu tenho acompanhado, vir e mexe alguém, está lá na alta fonte, eu tenho visto você com artistas grandes, né. Sim, a gente oferece o mesmo nível de adiantamento que uma gravadora quer sem fazer o que umas gravadoras estão fazendo. Ah, eu te dou isso, mas eu quero que você vai receber 14%. 50% do merchandising, dinheiro do show. Exatamente, não é o 360. É até engraçado que tem artistas e empresários que até chegam pra gente, não, eu quero que você participe, eu falo, mas olha na nossa natureza fazer isso, que a gente quer realmente que você tenha a maior parte do percentual da sua obra, né, que você ganhe bem, que você seja dono sempre do teu produto, a gente vai estar aqui como mais um parceiro te aconselhando, se você quiser, no marketing, na estratégia, todo dia, e a nossa responsabilidade é tentar botar você nos melhores espaços dentro das plataformas de música, o que também não é garantido. Sim. O que é muito bom que não é verdade, né, não tem como você garantir que eu vou te botar na playlist e tal, que você vai ser capa de playlist, isso realmente não existe, não tem jabá nesse mercado, isso é muito bom. E é bom ele falar isso porque tem gente vendendo esse serviço de que vai botar. Sim. Então tem muita pilantragem. Só fazendo parêntese, quando eu te conheci, era a época da Day One, era o nascimento da história do 360, qual foi a tua experiência com aquilo? Qual é a tua opinião hoje vendo de fora? Porque eu sei que foi uma loucura, né, a adaptação da Day One naquela história de 360. Cara, eu acho que a gente fez muita coisa, a gente foi muito pioneiro, muita coisa que a gente fez na Sony, eu me lembro quando a gente começou a Day One, qual era a lógica da Day One? Evidentemente, o mercado estava em crise, mercado físico, e o investimento que a gravadora fazia não retornava, geralmente, só com a venda do produto físico, né, porque eu estava lá vendendo na rua, e a lógica da Day One era essa, mas era uma lógica de investimento também, quer dizer, bom, eu quero participar do teu show, mas eu vou investir no teu show também, então, vamos dizer, um adiantamento que eu te desse para um disco, eu podia te dar um adiantamento para você montar o teu show, para fazer a tua turnê, né, não era uma ideia de, ah, porque eu estou investindo no teu disco, me dá um pedaço aqui do teu show, entendeu? assim nasceu a Day One, que a gente inclusive acabou fazendo eventos como eventos de música no Morro da Urca, o Ano da Inglaterra no Brasil, sempre misturado com música, fizemos coisas bastante interessantes, o Mundo Latino, que foi o primeiro grande festival de música latina que aconteceu dois anos seguidos em São Paulo, mas eu via que na época todo mundo disse, esse negócio não vai dar certo, enfim, hoje todas as gravadoras têm seu departamento de Day One. Mas não investem nas turnês normalmente, porque vocês investiram pesado nos artistas que entraram para a Day One, A gente investiu, outros não, seguiam essa lógica mesmo de ser um artista novo, ah, eu vou investir em tudo, mas eu tenho uma participação, né? Porque o mais difícil realmente é quando você investe num artista novo, você não tem garantia nenhuma de que o artista vai acontecer e que teu investimento vai voltar, né? Por isso que eu também não, eu falo nunca cuspa no prato que eu comi, eu também sofri na época por estar em Major, que eu chamava o processo de demonização das gravadoras, que jornalista, imprensa adorava atacar a gravadora, eu falava assim, a gravadora não pode ser a sua única solução, por isso que eu sempre defendi e motivei ou era muito incentivador à minha maneira do mercado independente, que eu falava assim, a gente não pode absorver tudo, né? Eu falava, a doraria ter divinas tetas e poder dar de mamar para todos os artistas que eu queria assinar, mas era impossível, né? Você tem um limite de investimento. Não, e o Bruno estava sempre pensando em como, eu me lembro que eu tive esse papo com o Bruno várias vezes, eu estava morando em Nova York, eu ia para lá para ter reunião com ele, cara, como que a gente faz um selo independente, adaptado ao novo, né? Não é simples mesmo, e naquela época ainda tinha menos luz ainda, hoje a gente olha e fala, hoje é possível. Sim. Eu acho que talvez mudou um pouco disso que você falou, que hoje eu tenho uma visão trabalhando no mercado independente, com artistas independentes, que é desde um artista novo, ou desde um baco eixo do blues, do Maduro da Beat, de um BK, até o Gilberto Gil, né? Mas hoje eu vejo com muita clareza que você não pode abraçar tudo, né? Mesmo no auge do mercado fonográfico em termos de faturamento no mundo, se eu não me engano foi em 92, e que agora o digital, de novo, está chegando a esse pico, e talvez vá ultrapassar esse valor de pico do mercado em 92, mas eu hoje vejo com clareza que mesmo no auge do mercado, 30% é no mercado independente, né? E eu vejo com clareza que por mais que tenha dinheiro no mercado hoje, eu acho que esse é um número que sempre vai manter, porque tem muito selo independente que o cara não quer ser vendido para major. E o que acontece hoje? Hoje tem um espaço, até volta e meia, a Altafonte acabou, por ela estar estabelecida, ela virou uma pequena multinacional, como a gente chama, não está só no Brasil, está na Europa, está nos Estados Unidos, com o escritório na América Latina inteira, então ela ficou visada e tem umas fofocas, ah, a Major Tal vai comprar Altafonte, uma outra vai comprar Altafonte, e eu vejo que isso seria praticamente impossível, porque Altafonte hoje, dentro de uma Major, ela ia desaparecer, porque não tem espaço no mercado. O que acontece hoje? Como a gente sabe, sobem 40 mil músicas novas no Spotify por dia no mundo. É muita música. É muita música. É muita oferta. Então, como é que você vai, quer dizer, a playlist que todo mundo fica atrás, você sabe, o lançamento da semana lá do Spotify, no máximo tem 45, 50, para atender tanto o mercado local, quanto o internacional. Sim. Então faz a conta, não tem, ou seja, a Altafonte hoje, ela dentro de uma Major, ela ia desaparecer, porque ela ia competir com os artistas, que são top pro cast, e não tem espaço para isso. Você falou do Baco, então a Altafonte tem a questão da curadoria, e vocês efetivamente participaram dessa construção de carreira no digital, que foi maravilhosa. O Baco foi um... Sim, foi uma sorte incrível, do meu amigo Jorge Veloso, que é jornalista, que trabalhou comigo na Sony, hoje é independente, foi quem me apresentou o Baco. E ela fala que a gente tem diversos níveis de parceria e maturidade, que não é escrito no papel. Quer dizer, tem artista que pode chegar lá, olha, eu quero o máximo de personalidade, e eu já tenho tudo montado, eu não preciso de aconselhamento, eu não preciso de nada, eu tenho a plataforma aqui, e é isso. E outros que realmente gostam, e gostam de estar nesse dia a dia com a gente, dividindo tudo. O caso do Baco é um caso desses, que aconteceu naturalmente, de ter um entrosamento, e é um relacionamento muito próximo, enfim, em termos do empresário, da equipe, ele é extremamente criativo, então está sempre fazendo coisa, está sempre em movimento, montou uma equipe de vídeo, que está sempre acompanhando, então a gente tem realmente uma relação diária muito próxima de troca de ideias. A DuraBeat de vocês também? A DuraBeat também. Quer dizer, são dois cases interessantes de analisar, porque de repente estava acontecendo, parece que vai acontecendo no digital de pouquinho em pouquinho, quando chega para a gente, a coisa já está, o show do Baco é impressionante, todo mundo canta tudo, parece um, você fala, caralho, de onde surgiu isso, né? Exatamente. A gente ficou muito feliz, porque a gente acertou os dois prêmios de revelações, sem querer, do Multishow, né? O ano retrasado foi o Baco, esse ano foi a DudaBeat, né? Tem toda coisa interessante acontecendo na música, né? O próprio, uma coisa que eu me orgulho de contar, de ter vivido esse case, é o próprio Black Alien, né? O Gustavo, há quanto tempo não fazia um disco, né? Enfim, o problema pessoal dele, aí, da recuperação, né? Enfim, e veio com um disco novo, um disco que, todas as músicas viraram hit, né? Você vai nos shows do Black Alien, são sold out, e as pessoas cantam a música do disco novo, inteiras. Assim, um case bastante bonito, né? Estamos falando de artistas novos, mas estamos falando de artistas que já estão aí no mercado, que conseguem se renovar também, né? Esses artistas grandes que você trabalha hoje, tem uma certa dificuldade de entender o novo? Eu acho que quando o artista já está numa alta fonte que tem uma característica muito do mercado digital, né? Distribuição digital, esses artistas aí têm um bom entendimento já do mercado, né? Para chegar até você, ele já sabe que está indo para uma outra história, né? É, claro que tem muita curiosidade, grande parte do meu tempo, por causa desses anos todos de mercado, quer dizer, quando viram, eu acho que eu fui o primeiro cara de major que fui parar numa independente num negócio digital e que aí com a minha chegada toda essa galera que estava acostumada com major, muita gente, vou falar toda, claro que não é toda, mas muita gente, muitos artistas ou empresários que estavam ali buscando essa informação vieram me procurar, né? Falaram, peraí, agora tem um cara que conhecia esse outro lado que está trabalhando desse lado aqui e me diz exatamente qual é a diferença desse negócio, né? Então tem um departamento artístico porque tem curadoria, né? A gente tem um departamento... Eu sempre gostei... Não tem o AR? Não, a gente... Eu sempre gostei, eu sempre falei dentro da própria Sônia, eu falava que todos não desmerecendo nenhum AR, a gente tem ARs ótimos, o departamento de AR, mas eu sempre falava que todas as pessoas numa gravadora são AR, né? Porque todo mundo escuta a música, todo mundo gosta da música, todo mundo foi para o show, viu alguém... Não, e a equipe vai ter que ir para a rua promover, né? É, escutou alguém, então fala assim, ó, vocês trabalham com música, então vocês têm que ter acesso, liberdade aqui de trazer qualquer coisa o tempo todo. Dentro da Alta Fonte, eu não tenho... Não é uma responsabilidade minha exclusivamente fazer o AR, mas todo mundo faz e eu divido isso com a equipe. E é uma galera que é uma galera que gosta de música, sabe? Uma galera muito antenada, eu sou muito orgulhoso da equipe que eu tenho lá hoje em dia, porque sabem mais do que eu em muitas coisas relacionadas à música, entendeu? Ou o que está acontecendo ou de atualidade, eu fico impressionado. Esse pessoal aí de 20, essa geração de 20, 25, 30 anos agora é impressionante, né? Porque mesmo com essa quantidade que tem de música nova, de artistas novos, os caras estão super conectados, parecem conhecer tudo, eu fico impressionado. Muito legal, né? E a questão do marketing, vocês entram em marketing tradicional, rádio, etc? Ou não? Não, o marketing que a gente faz é marketing digital, né? Dentro das próprias plataformas e evidentemente como a gente está no dia a dia, como eu falei, a gente é como se fosse um fornecedor dessas plataformas, então semanalmente a gente tem a reunião de pitch, em que a gente fala dos nossos lançamentos para as plataformas e o mercado brasileiro virou um mercado muito importante, um dos maiores mercados do digital, né? Você vê a presença de todas as plataformas aqui, o YouTube Space é um dos cinco no mundo que existe, é um investimento enorme, a Amazon entrando agora, então é um mercado prioritário. Então a gente tem essa vantagem e o que acontece? Que essas plataformas também têm os próprios conteúdos que são gerados por eles, como o YouTube Music Night agora, que a gente fez com a Jade Baraldo, fez com o Jalu, em que eles, dentro daquela estrutura do YouTube Space, eles gravam um live, produzem para você, editam, entregam na sua mão, o Tidal também tem conteúdo próprio e a gente acaba tendo acesso às campanhas também dessas plataformas, né? Para encaixos, né? Exatamente. E aí a gente tem esse acesso e quando encaixa com o artista é uma coisa bem legal. Vocês têm editor ali também? Participa do show ou nada disso? A gente tem uma editora agora que é a Heloísa Aydar, que tinha um selo independente, o Pomelo, que lançou Tulipa Ruiz, lançou Criolo, por exemplo, vários artistas muito bacanas. A Heloísa, ela representava a Alta Fonte em São Paulo, a gente tem um escritório em São Paulo também que ela tocava, e agora a gente comprou a editora dela, que era a Pomelo Editora, virou a Alta Fonte Editora, e ela toca o negócio da editora, levando essa mesma lógica da Alta Fonte. São contratos de no máximo três anos, dão um adiantamento, mas nunca é um contrato que vai prender você e que o maior percentual fica para o artista, levando essa lógica. O que a gente quer, e acho que a gente tem conseguido, os artistas sentem assim, é que a Alta Fonte está ali como uma parceira deles, está com um braço a mais, é uma extensão que pode estar trabalhando com você em todos os aspectos da sua carreira se você quiser, e junto com o teu empresário também. E é muito bom, porque eu acho que de uma certa forma a relação com a Major, não sei porquê, ou porque sempre o artista ficou com uma relação, alguns de uma relação meio desconfiada, ou estão tomando alguma vantagem de mim, e eu vejo, pelo menos na Alta Fonte, isso não existe, talvez porque hoje é tudo muito claro, como eu falei, você fecha um acordo ali de 80 a 20, de 70 a 30, o que seja, você está vendo o teu número, você poder abrir um app e saber, porque a venda de disco era confusa mesmo, antes não era nem numerado, depois numerou, mas é confuso, devolução, conta de devolução, enfim, era uma conta confusa, se você vê ainda, eu vejo às vezes sistemas que os artistas vêm e dão uma olhada ali, você chora, você olha aquilo ali, nem eu quero entender essa conta aqui, porque... Se eu não me engano, a Universal lançou ontem um aplicativo para os seus artistas verem a análise, você viu isso? Veio, veio, ver essa matéria. Você viu que os gradadores também estão buscando essa clareza, né? Sim, porque todas as médias também, as médias compraram distribuidoras, né? Para ter essa fatia do mercado e todas as distribuidoras, eu acho que elas já vêm dessa mentalidade de transparência e abertura em termos de número para os artistas, né? Porque no final das contas é isso, né? Mesmo uma que você chama de faça você mesmo, do it yourself, que você vai lá, entra, não tem contato com ninguém, roubou, você paga uma taxa e sobe tua música, é uma transparência financeira que você tem, que te paga pelo PayPal ali, mensalmente, e o teu valor está ali, né? É o artista, sim, eu vi o Johnny Hooker estava aqui, ele o tempo inteiro olhando ali, ele é Sid Baby, né? Olhando o que está, onde está girando e que estado está tocando, isso é maravilhoso, né, cara? Isso é maravilhoso, porque exatamente, o artista está na ponta do dedo dele, porque ele está com o Spotify Fortress dele, que ele vê os analytics, ele está com os analytics da Apple, a Deezer agora também tem, o YouTube também tem, então eles estão, assim, sendo digitalmente educados naturalmente, a primeiro acompanhar a audiência deles, acompanhar a venda deles, como a gente estava falando ali no bastidor, os artistas do rap, do hip hop, eu fico impressionado, porque eles já nasceram dentro do digital, então essa galera que está ali desde o começo no YouTube, eles sabem exatamente o número deles, eles estão acostumados a ganhar o dinheiro deles mensalmente, enfim, eles têm muito controle, sabe? eles têm muito mais visão, ainda é engraçado que a maioria deles não tem isso de adiantamento, não quer, sabe fazer conta, pô, mas peraí, eu estava lá, a gravadora X me ofereceu, sei lá, um milhão de adiantamento, fiz uma conta, eu ganhei isso em cinco meses e meio, mais o show, para que eu vou querer um dinheiro agora que eu vou ganhar daqui a cinco meses e meio, e vou ficar preso num contrato de cinco anos? É, se fizer, quando você chega no ponto de uma média, eu queria ter você, normalmente você já pode fazer essa conta aí, né? Exato, mas é engraçado que eu vejo que essas pessoas não faziam muito essa conta, né? Enfim, eu acho que a dinâmica toda, o aparecimento das distribuidoras e por causa do digital, ele democratizou mais isso, hoje, você tem várias opções, antigamente parecia mesmo, né? Assim, ou eu vou para uma média, né? Ou um selo pequeno, parecia que tinha muito pouca opção, ou como é que você, como é que você chegava a um programa de televisão com tanta artista? Era impossível, né, Paulo? Eu quero fazer um Faustão, quantidade de artista, quais são os artistas que faziam Faustão na vida? E aí, de repente, você tinha um YouTube, né? Vai lá, cara, põe um vídeo teu, põe a cara, como a gente, você está fazendo aqui de forma brilhante, claro que também hoje nem tudo é novidade, você está competindo com aqueles 40 mil. Talvez o TikTok seja uma novidade, Sim. Mas como estar ali? Eu mesmo tenho muita dúvida, até com os meus artistas, porque ali é meio engraçadinho, né? Mas o Gary V, que fala muito sobre estar no TikTok, ele fala, cara, está tudo ali, ainda é orgânico, as coisas acontecem, mas o YouTube já está congestionado, né? O meu nicho mesmo tem três ou quatro canais grandes, que, cara, é a mesma audiência que se divide. Eu vou te provocar, por que que você, por que que as gravadoras não foram o próprio Spotify? Por que que elas não foram essa ferramenta? Porque eu fico olhando, elas são os donos de conteúdo. Foram e tentaram, na verdade, né? Mas por que deu errado? Eu acho que, eu acho que, assim, bem com a maturidade, você também, eu acho que quando eu estava mais novo, na própria Sony, eu queria fazer tudo, né? Eu sei aquela coisa que você acha, você pode fazer tudo. Essa é uma história na Sony longa, né? E isso é muito bom, né? Porque você acaba sendo empreendedor, te dá condições, se você estiver no lugar certo, de tentar e errar, mas depois de um tempo você também começa a reparar, bom, não dá para fazer quase tudo, porque tem gente que faz melhor do que eu, né? Eu não acho que um serviço próprio, das próprias majors, majors hoje, não acho que teriam dado certo, porque sempre vai ter uma briga interna, né? Como é que você divide o espaço do destaque? Como é que você consegue mesmo, tendo as três majors ali, ter uma curadoria que seja independente, né? Faz sentido. E acaba sendo um outro business, né? Porque quando você vê o próprio Spotify, o Spotify não se considera uma empresa de música, nem ainda nenhuma empresa de podcast. Não, agora ela está indo para o lance de áudio, né? É, que é o podcast. Mas o Spotify se considera, até onde eu sei, até pouco, uma empresa de tecnologia. Ou seja, que como empresa de tecnologia, ela pode fazer muita coisa. É a fintech mesmo, né? Que não quer dizer exatamente que seja só uma música, que seja só o áudio de um podcast, né? É, o Daniel Eck, lá em Austin, quando eu vi a palestra, ele falou, cara, a gente quer ser a cadeia produtiva. Você vai encontrar teu produtor ali, compraram a Sound Better agora, né? Sim. E daqui a pouco você vai poder vender seu show até ali, porque ele sabe quem escuta, aonde escuta, quantas vezes escuta, eles sabem tudo, né? Sim. Essa é uma outra questão que eu nunca entendi porquê, mas também nunca entendi depois da minha ida para Nova York, minha cabeça mudou, então eu também não pensava nisso. Mas das gravadoras não terem esse database, né? Organizado dos seus artistas, assim, você saber quantos riscos a Ana Carolina vendeu, onde esse povo mora, qual o e-mail delas, tipo, isso nunca teve na gravadora, né? E economizaria muito dinheiro você saber, sei lá, você ter 300 mil e-mails do teu artista em vez de pagar a mídia para falar com essas pessoas novamente. E aí você vê, tipo, a 4AD, essas gravadoras menores, tipo, a Adele, ela tem e-mail, cadastro de todo mundo. Então, eu recebi o e-mail da turnê, quando eu fui olhar, já estava sold out, e foi um disparo de e-mails gigante, que o Spotify hoje está fazendo em parceria também com as gravadoras, né? Sim. Agora, em que ponto o Spotify vai bypassar geral? Porque, teoricamente, eles podem ser a tiqueteria, eles podem ser tudo, né? Com essa base de dados. Pode ou não pode, né? Tem uma coisa também que alguns mercados com o mercado americano também não deixa você fazer tudo, né? Quer dizer, tem um bom regular o mercado. Se lembra, você não podia, por exemplo, nos Estados Unidos quando a gente fez a Day One, você não podia fazer na época nos Estados Unidos porque a gravadora não podia ser a gente. Então, ela não podia entrar no negócio do show, né? Tem esses limites que os mercados... A som livre talvez não existiria nos Estados Unidos, né? Porque a gravadora da TV... É, acho que até se pode porque acho que tem label, emissoras que tem label. Não sei. Não sei, mas tem essas... Até estúdios de filme hoje lá tem label. A DreamWorks, por exemplo, tem uma label. Sim. Os filmes, né? E tudo mais. Sim. Acho que, não nessa parte da regulamentação, mas acredito que sim. Tem algumas coisas, né? Dessa coisa de não ter cruzamento. Sim. Essa coisa da regulamentação mesmo. Você não pode ter a hegemonia do mercado, né? Os Estados Unidos é bem assim. Exato. E as associações independentes também brigam bastante. Agora eu estava vendo lá a Impala, que é uma associação independente grande, já está dizendo que ela é contra a Tencent chinesa comprar 10% da Universal. Ah, eu li sobre isso também. Isso é muito interessante. O que é interessante que você falou com relação ao dado de ter os analytics dos artistas, né? Hoje você tem informações que você realmente não tinha antes, né? Sim. As gravadoras têm acesso analítico dos artistas. Mas não usavam, talvez, né? Não existia, né? Então hoje, pelo contrário. O que mudou muito, que é muito interessante o negócio da música também, que eu falo que é fascinante, com o digital, é todo o ecossistema de outras indústrias, de tecnologias, ou empresas de tecnologia, softwares que estão sendo criadas ao redor da música. Tem milhões de empresas, ou seja, desde de pagamento, de micropagamentos, né? De editora, de blockchain, a fingerprint, a analytics com relação a como você lê a data, as informações da tua música. São várias, centenas de empresas que estão sendo criadas, ligadas às músicas, que as majors estão comprando também, né? Mas é muito interessante ver isso, como é que o mercado da música, ele cresceu de uma forma tão dinâmica, que é maior até do que a própria música desse ecossistema que está sendo criado justamente para ler data e informação desse mercado, né? Dizem que hoje a grande questão é como que se analisa essa quantidade de dados, né? Porque é caro para analisar e entender o que está acontecendo. Sim, essa é uma das maravilhas, né? Que dizem assim, não adianta você ter informação, o que, assim, ainda não tem inteligência artificial que consiga ler informação e digerir da forma que você quer. Então, o cara mais importante nisso é o cara, é o analista de informação e esse analista de informação também, ele tem que ter um input do cara do negócio para ele poder também entender as perguntas que ele vai fazer para aqueles dados que ele tem ali. O que eu quero dizer? Eu posso ter um super analista de informação que sabe ler aquela informação toda, mas talvez ele não vai saber o que exatamente eu estou querendo como executivo de música. Então, eu vou ter que falar qual é a minha necessidade, ele vai ter que interpretar o que eu quero e saber extrair esse dado, né? Talvez até entender de música, né? É, acaba entendendo de música, né? Como um programador quando entra em qualquer empresa para desenvolver um software, ele acaba tendo que entender do negócio que é uma coisa natural, né? Você tem esse cara que é musical e que ao mesmo tempo entende? A gente faz cada um um pouco o nosso, tem a Renata Mader que foi da Universal, que foi da Oi, que agora trabalha na Altafonte, ela pega mais esse lado de dados, mas que é muito famoso agora, falar do mercado, que é Business Intelligence, que é o BI, né? Que são, inclusive tem departamentos de BI que são pessoas que foram só vendo essas informações. A gente hoje tem de uma forma dividida, né? Mas em breve eu vou ter uma pessoa dedicada também só nisso em Business Intelligence que é ficar lendo esses dados. Caralho, a tecnologia invadiu tudo, né? Invadiu tudo, invadiu tudo. E a mídia também, né, Clemente? A mídia é digital, né? A mídia é mais eficiente a digital. Então hoje, mais do que você, os artistas querem isso também. E é isso que eu vejo que ainda tem muita falha. Eu não vejo, não vi até hoje um planejamento perfeito de mídia digital. O que que é? Bom, vou lançar aqui o meu single novo. O que que eu vou fazer? Vou fazer mídia no Google, vou fazer mídia no YouTube, vou fazer mídia no próprio, nas próprias DSP's, entendeu? Onde é que eu vou fazer essa mídia? Isso é uma zona que eu ainda vejo um pouco cinzenta, não tão eficiente. Uma coisa que, eu até lá com o Paulo, o Paulo é uma figura junqueira, né? Eu fui lá e ele falou não entendi porra nenhuma do que você está falando. Ele é muito bacana. E aí eu falei, cara, isso foi há quatro anos atrás, né? E aí eu falei, cara, eu não estava conseguindo explicar mesmo. Então o erro era muito meu, um monte de informação e a gente querendo mostrar que está entendendo de uma coisa nova. Mas uma coisa que, tipo, a Florence, né? E a Sam Vincent tem dois cases de retargeting muito bacanas. E o retargeting, eu ouço falar muito pouco, cara, assim, em gravadora, que é justamente você gastar, sei lá, cinquenta mil, cem mil de uma verba grande digital, mas você fazer o retargeting das pessoas que interagiram com aqueles conteúdos, né? E isso você não vê gravadora fazendo e raramente na música faz. Então ainda tem a cultura de um vídeo que promove uma música, né? Aquele vídeo você promove por um mês, depois acabou, passou para o próximo single, você para de pagar aquele. Só que se você faz aquilo direito, aquele conteúdo passa a ter o social proof cada vez maior, cada vez mais compartilhado e você pode ter os triggers para puxar a audiência desse primeiro conteúdo para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. E fazer o funil mesmo, né? Onde alguém vai dar o e-mail também. E eu não vejo isso na indústria da música, assim. Você vê muito ad, mas você não vê retargeting. E o retargeting é, tipo, o segredo dos selos ingleses todos. Porque é, cara, então tá, eu vou botar cem mil aqui, mas eu vou sair com um pool de trezentas mil pessoas que viram mais do que setenta por cento dos meus vídeos. E aí você vai anunciar num segundo momento para essas pessoas. E aí você vai, cara, você pode ter uma sequência de singles que vão... Então as campanhas não saem do ar. Se você estiver vendendo produto digital, você vai tirar do ar? Se o ROE é alto pra caralho? Não. Então. Não. Nunca vai tirar. Porque cada vez ele é mais compartilhado, vai ser mais compartilhado. E a música não entendeu essa lógica de que as coisas têm que ficar e dá para trigar tudo. Retargeting realmente não existe na música, assim. E isso que está acontecendo. Tem plataformas e serviços que vão estar fazendo isso para você automaticamente. Em vários níveis. Sim, Hotmart, por exemplo. Você vende qualquer coisa e já está ali. Só que aí o dado não é do artista ou da gravadora. E esse que é o problema. Porque ao longo dos anos o pool é seu, cara. E aí você consegue usar, por exemplo, uma audiência, uma lookalike de uma ação. Se for, tipo, baco, você consegue usar essa audiência para vender um outro artista do mesmo segmento. Porque você já sabe quem ouviu aquilo, quem viu os vídeos até um determinado ponto. e aí você cria uma audiência similar e aí você começa a ter, tipo, passa a ser um patrimônio, né? Você ter audiências digitais que você sabe que vão gostar de outros artistas. Sim. Só que eu vou, às vezes, em gravadoras, pessoas acham que eu estou falando, tipo... Até hoje? Até hoje. Não, não, não. Na verdade, agora é assim. Enquanto o Paulo Lima, ele fala, pô, cara, para de falar mal da gente. Falei, não, velho. Paulo, vai lá falar comigo, velho. Eu estou aqui, a minha função é instruir os meus, quem me segue e as pessoas que estão comigo e os meus clientes. Como o Paulo, por exemplo, é um cara super empreendedor de ideias novas, mas ali ele está ali em função da gravadora dele, normal, cada um está na sua função. E eu falei, vai lá. Então tem muito isso, assim, o Bruno encontra, aí ele fala, porque eu falei dele no vídeo, falei bem, inclusive. Esse sino ele tocou para você não falar mal. É, para a gente termina. Não, não. Mas eu acho que, acho que tem uma coisa assim, o Phil mesmo, que é super amigo seu também, você quando vem com uma ideia dessa numa reunião de gravadora, isso dá trabalho. E as pessoas, você, puta, ela vem com a gente com o negócio, tem que mudar a relação com a, tipo, ah, você fala assim, não, então peraí, vamos lançar um vídeo primeiro no Facebook, porque o Facebook eu consigo fazer retarget desse vídeo. Aí eu, não, mas eu tenho que lançar primeiro no Spotify. Eu falei, queiraí, cara, mas vamos fazer, não tem como, é tudo muito amarrado, a metodologia é muito amarrada. Então, você propor alguma coisa que mude um pouco, desorganiza ali, naquela linha de produção. Então, eu acho que é muito por isso. Agora, quando chega num lugar menor, as pessoas estão afim do Novo, né? Sim. Um selo menor, uma empresa menor. Sim. Bem, eu sempre gostei muito do Novo, sempre fui muito ligado à tecnologia, né? Não sei. Eu acho que eu sempre tive uma visão muito aberta a escutar as pessoas, né? Porque é tudo tão dinâmico, mesmo antes do digital, né? Muito difícil. Eu me lembro uma vez que um diretor da MTV estava numa reunião em São Paulo, e aí eu... Não, tem aqui, obrigado. E aí eu nunca vou esquecer disso, né? O cara da própria MTV falou assim, o videoclip está morto, o mercado de videoclip está morto. Aí eu olhei aquilo ali e falei, caraca, você falar um negócio assim com uma certeza, né? Que nem... Quando é que o físico vai acabar? Falava, a indústria da música acabou, você lembra? Acabou, a defunta, enfim, que eu ouvi isso toda hora de jornalista. Falei, caraca, como é que alguém fala isso, né? Aí você imagina um vídeo, né? Um vídeo hoje virou... Você faz uma música e tem que ter um vídeo, né? Tudo é áudio e vídeo, né? Tudo é áudio e vídeo, né? E o videoclip tinha acabado. tudo o videoclip... Talvez o formato videoclip esteja mudando, mas é tudo áudio e vídeo, né? Exatamente, tudo áudio e vídeo, mas todo mundo faz um vídeo de uma canção, né? Um vídeo de tudo. A própria indústria da fonográfica que estava defunta, onde é que está... Está vivendo um auge novamente que pode ser maior do que o maior pico que existiu antes. E como eu falei, toda essa cadeia ao redor da música, como é que o mercado cresceu e ampliou, né? É incrível. Incrível mesmo. Querido, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Prazer é meu. De verdade. Obrigado.